Olá pessoal, estando de volta com o nosso módulo de reprodução e larvicultura, mais especificamente a segunda parte de tilápia, onde nós estamos vendo toda a parte de maturação, reprodução e larvicultura. Vamos iniciar agora comentando sobre a produção de monossexos de tilápia. Qual o motivo de nós focarmos nessa questão da produção de monossexos? E eu sei que o professor Emanuel já comentou algumas coisas com vocês no módulo de psicultura continental, mas devemos ressaltar que o controle da produção de monossexos é devido basicamente à questão do controle populacional dentro do seu viveiro, uma vez que se nós não fizermos a produção de monossexos, nós estaremos em média, em uma prole, 50% de macho e 50% de fêmea. E quando esses animais entrarem em idade de reprodução, uma vez que você fez um cálculo de uma determinada quantidade de indivíduos por metro quadrado ou por metro público no seu viveiro e a reprodução se iniciar, você praticamente vai ter perdido o seu cultivo por conta de uma superpopulação no seu viveiro. O outro motivo da questão do monossexos é o melhor desempenho zootécnico do macho. Como nós vimos nas nossas aulas de biologia reprodutiva, o gasto energético da fêmea na produção de óvulos é muito maior que o do macho. Se eu não estou gastando energia para a produção de óvulos, estou direcionando essa energia para o crescimento corpóreo do animal. Então, como nós vamos trabalhar com a produção de monossexos, essa meta tem que ser definida desde o início do processo de reprodução. Nós vamos ver que a janela que nós temos para fazer essa produção do monossexos é muito curta. Daí a necessidade de vermos isso agora, no momento logo da reprodução dos animais. Então, pessoal, dentre os fatores que determinam a eficiência reprodutiva da tilápia, um dos principais fatores que nós vamos ver é a temperatura da água. Então, em temperaturas abaixo de 24, 22 graus Celsius, o que é que nós vamos observar? Uma redução da reprodução. E por que isso acontece? Em baixas temperaturas, a espermatogênese, que é a produção de espermatose dos machos, ela vai ser desacelerada. Mas a vitelogênese, ela vai ser encerrada nas fêmeas. Então, não há produção de ovoscos. Acima de 24 graus Celsius, nós vamos ver que as desovas vão ficar mais frequentes. E é interessante que a gente determine uma temperatura ótima de reprodução da tilápia. Lembrando que, a partir de agora, nós vamos focar mais em quem? Na tilápia do nilo. E para essa espécie, nós vamos ver que entre 28 e 32 graus Celsius, nós vamos ter uma maior produção de pós-larvas, que é o nosso objetivo. Então, nós temos aqui alguns exemplos de tempo de intervalo entre as coletas totais das pós-larvas e o tempo médio de eclosão relacionado à questão da temperatura da água. Então, como nós falamos anteriormente na questão das adaptações dos animais com relação ao ambiente de reprodução, se nós observarmos entre 23 e 23 a 26 graus Celsius, nós vamos ter que o tempo de eclosão do ovo é de 5 dias. Quando nós vamos para 30 a 32 graus Celsius, nós vemos que o tempo de eclosão vai ser menor, 3 dias. Ah, professor, mas 2 dias, 2 dias não é nada. É, porque vocês vão ver que a cada método que nós vamos aplicar de aperfeiçoamento na reprodução da tilápia, a gente vai conseguindo 1, 2 dias a mais. E aí, com o acumulado desses dias que nós vamos ganhando, nós muitas vezes vamos conseguir, durante um ano, aumentar 1 ou 2 ciclos de cultivo, fazendo esse melhoramento. Então, nós temos aqui, nós vamos começar a falar desses fatores que determinam a eficiência reprodutiva e nós vamos a alguns termos técnicos. Por exemplo, APAS. O que são APAS? É um termo técnico, deve ser um acrônimo de algo que até hoje, eu não sei se você souber depois, me diga o que é que significa APA, porque eu já perguntei a muitos produtores, professores, que até hoje não consegui saber. Enfim, o APA nada mais é que uma estrutura utilizada para reprodução, para masculinização, enfim, é um tanque rede que é utilizado dentro do viveiro, tá certo? Aqui a gente tem APAS bem grandes e esse tamanho da malha vai depender da funcionalidade que você tiver desse APA, tá certo? Aqui a gente tem mais um exemplo, vários APAS, todos esses provavelmente utilizados na reprodução da tilapia. Então, quando eu falar em APA, você já tem logo em mente quem? Um tanque rede fixado dentro de um viveiro. Então, nós temos aqui que ao se utilizar a coleta total de pós-larvas, e nós vamos ver que esse termo, coleta total, ele está relacionado com um dos fatores que determina a eficiência reprodutiva, que é a forma de obtenção de larvas e pós-larvas, quando a gente trabalha com esse método coleta total, que eu vou explicar já, já o que que é, a temperatura da água vai influenciar muito no nosso manejo, no tempo que os animais vão estar dentro do viveiro reproduzindo. Então, o que que acontece? Na coleta total de ovos e pós-larvas da boca do peixe, o intervalo geralmente equivale à retirada, por exemplo, desses ovos da boca da tilapia, ao tempo médio de eclosão mais dois ou três dias. Por que isso? Se eu for trabalhar com retirada de ovo da boca da tilapia, eu não posso pegar um ovo muito imaturo. E se eu for trabalhar com a coleta das pós-larvas, é interessante que eu trabalho com um tempinho a mais também, já para pegar a pós-larva, larva e pós-larva num estado de desenvolvimento um pouco mais elevado. Detalhe, pessoal, já foi fornecido um texto aí para vocês, onde nele consta a diferença de larva, pós-larva e alevino. Já estou dando como certo que todos já conseguem compreender a diferença entre cada uma dessas terminologias. Então, a uma temperatura média de 27 a 29 graus Celsius, o tempo de eclosão do ovo da tilapia, que vai estar na boca dela fazendo aquela incubação oral, vai ser de quanto? Aproximadamente 4 dias após a fecundação. Então, nós vamos poder estimar uma linha do tempo para fazer o manejo, que nós vamos chamar de timeline, ok? Veja só, parece complicado, mas é extremamente fácil compreender essa linha do tempo. Vamos lá. Considerando que DDC significa dia de cultivo, pessoal, o que é que nós vamos ter? DDC zero é o dia do povoamento do meu viver. Eu selecionei macho, selecionei fêmeas, vamos ver mais na frente a razão sexual que nós vamos utilizar e fiz o povoamento. Como esse manejo de retirada do reprodutor, do descanso, para dentro do viver, é um manejo que envolve estresse, nós vamos considerar que nós vamos ter dois dias para que o animal supere o estresse e comece o primeiro ciclo de reprodução. Ok, dois dias depois, no DDC dois, vamos imaginar que o animal mais precoce, ele tem o que? A primeira reprodução. O tempo de incubação oral e eclosão vai ser de quanto tempo? Quatro dias para aquela temperatura que nós comentamos. Então, nós já estamos no DDC dois, com mais quatro dias, vamos para o DDC seis. Então, aqui no DDC seis, nós vamos ter quem? A primeira eclosão. Os animais mais precoces daquele viverinho que nós botamos para reproduzir, vão nascer no DDC seis. Entendam, a formação do nosso alevino da questão fenotípica do sexo vai ser de quanto tempo? De 15 dias a 30 dias. O que é isso, professor? O animal já nasce codificado se ele vai ser um macho ou vai ser uma fêmea. Só que até o 15º dia de vida do animal, ele não tem o sexo físico definido. Os hormônios não começaram a agir sobre as suas células, as transformando ou em ovários ou em testículos. Então, o animal fisicamente, ele não tem o sexo definido, mas geneticamente ele já tem. Então, entre o 15º dia de vida até o 30º dia de vida, é quando o animal começa a produzir alguns hormônios, as células vão se diferenciando e vão transformar-se ou em testículos ou em ovários, dependendo se o animal é uma fêmea ou macho. Nesse período, pessoal, entre 15 e 30 dias, é o período que nós vamos trabalhar com uma suplementação hormonal, que nós vamos ver mais à frente, para que os animais todos se transformem em macho. Se é uma fêmea, quando ela for começar a fazer diferenciamento das suas células para ovários, como nós vamos fornecer um hormônio masculinizante, aquelas células não vão se transformar em ovários, vão se transformar em testículos. Como é, professor? Exatamente. O animal geneticamente é uma fêmea, mas fisicamente é um macho, inclusive com papila urogenital masculina e produção de sêmen, podendo, inclusive, reproduzir normalmente. Então, feita essa observação? Aqui, no sexto dia de cultivo, ocorreu a primeira eclosão. Nós temos 15 dias já para começar o nosso processo de masculinização. Então, se eu pegar seis dias, DDC6 com mais 15, nós vamos ter o DDC21, que vai ser o dia que nós vamos coletar todos os indivíduos dentro do nosso viveiro de reprodução. Se nós coletarmos os indivíduos nesse 21º dia de cultivo, o que é que nós teremos? Com o manejo proposto, as pós-larvas mais velhas vão ter quanto? No máximo 15 dias de vida. Ou seja, não começar ainda o processo de definição do sexo. Após a realização, a realizada espécie, nós vamos ter o quê? Lávas e pós-larvas com idade bem variada. Mas nós vamos ter certeza que o animal mais velho ali dentro, a nossa larva ou pós-larva mais velha, não vai passar de 15 dias. Professor, todos os animais vão reproduzir no dia 2? Não. Nós temos animais reproduzindo dia 2, dia 3, dia 4. Nós vamos ter animais, às vezes, reproduzindo no dia 20. E quando nós formos secar o viveiro, no 21º dia, em vez de encontrar larvas e pós-larvas, nós vamos encontrar o animal ainda com ovo na boca. Mas nós sugerimos um manejo de alimentação mais à frente que inibe, na verdade, não é que inibe, faz com que os animais tenham mais ou menos uma sincronia de reprodução. Na verdade, nós falamos isso na nossa última aula, uma estratégia para fazer com que os animais tenham uma sincronia de reprodução, que é o lance de 7 dias de alimentação e mais 14 dias sem mexer no nosso viveiro. Então, quando a gente chegar aqui na coleta total, pessoal, por 21 dias, eu tenho certeza que todos os meus animais estão com, no máximo, 15 dias de vida. Professor, mas se no dia do povoamento, o animal mais precoce já reproduzir, o animal não vai ter mais do que 15 dias de vida? Vai, vai ter 17. Mas mesmo assim, a gente ainda está naquela janela de fazer o processo de masculinização, ok? Então, pessoal, como eu já mencionei lá na nossa timeline, a diferenciação do sexo da tilápia, ela vai ocorrer a partir do 15º dia de vida até o 30º dia de vida, então, mesmo com essa certeza, ao fazermos a coleta total por 21 dias, existe a necessidade de nós definirmos a idade da pós-larva a partir de quem? No seu comprimento. Como é que é feito isso? O animal que tem 3 milímetros de comprimento, ele provavelmente não passou ainda de 15 dias de vida. E como é que eu vou medir todos os animais, um por um, para começar esse processo? Dá um pouco de trabalho ainda não, professor. Vamos utilizar um equipamento que é um classificador, que nada mais é do que uma tela de 3 milímetros de abertura. Então, todos os animais que passarem por essa tela de 3 milímetros, eles certamente estarão com menos de 15 dias de vida. Os que ficarem retidos na tela, como nós vamos ver na nossa aula de campo, eles vão ser descartados, porque provavelmente já tem mais de 15 dias de vida e já começou o processo de diferenciação do seu sexo. Uma vez que nós trabalhamos, venhamos a trabalhar com animais de tamanho maior, reprodutor, ela vai produzir um ovo maior. Então, o que é que acontece? Você pode estar tendo uma perda de larvas por conta do tamanho do ovo que é produzido. Então, você pode trabalhar com um classificador com uma malhazinha um pouquinho maior, 3,5 milímetros. Muita gente utiliza uma malha que é utilizada para peneirar areia, que ela é metálica. Ela não é interessante porque ela pode machucar os animais. Procure nas casas especializadas de aquicultura que existem telas macias dessa abertura de malha que você pode utilizar para fazer o seu classificador. Então, nós vemos aqui o exemplo dos classificadores, tá? Esse é o classificador de tela, você vai pegar todas as suas larvas e pós-larvas e jogar aqui dentro. Esse outro classificador aqui embaixo, na verdade essa outra tela, ela é uma tela bem pequena. Então, esse aqui tem 3 milímetros de abertura de malha e geralmente se utiliza uma de baixo com uma tela menor, um milímetro, por exemplo, para que ela retenha todas as larvas e pós-larvas que saírem daqui de dentro do classificador e ficarem soltas aqui. As que nós vamos utilizar não são as que estão aqui dentro do classificador, são as que conseguiram passar. Olha o tanto que passou aqui, ó. Mais uma imagem aqui, aproximada. São as larvas todas partindo aqui de dentro do classificador para fora. Então, você faz um movimento suave, fazendo como se fosse uma leve peneiração para que os animais saiam de dentro do classificador. E esses sim serão utilizados para o processo de masculinização. Então, o que acontece, pessoal? Em condições intensivas de temperatura favorável, nós vamos conseguir, dependendo do manejo, 8 a 14 coletas por ano, tá? Então, por isso que eu falei. Temperatura da água é importante porque se nós conseguimos ajustar a temperatura da água com a temperatura ideal, nós vamos conseguir um maior número de ciclos de reprodução por ano daquele seu reprodutor, otimizando assim o seu reprodutor. E é o que a gente sempre fala. Tempo é dinheiro. Se nós consorciarmos a temperatura da água mais o manejo, por exemplo, com incubação artificial dos ovos, que nós vamos ver mais na frente detalhadamente o que que é. Quanto menor for o intervalo de tempo entre duas coletas consecutivas, maior será o número de desovos da fêmea. Então, nesse método, dando um pouquinho de spoiler na minha própria aula, o que é que você vai fazer? Você vai colocar os reprodutores nas apas e vai aguardar seis a sete dias para começar o manejo. Então, colocou o animal lá, esperou seis ou sete dias, faz a primeira coleta. Devolveu para o mesmo APA, colocou de volta no APA, esperou mais quanto tempo? Sete dias, faz uma segunda coleta, devolve para o APA, mais sete dias e faz uma terceira coleta. Por que que a gente consegue uma maior eficiência dessa forma? Porque a tilápia, como ela incuba os ovos na boca e ela faz o cuidado parental, ao retirar o ovo da boca da fêmea, ela já pensa, e acabou esse meu ciclo reprodutivo, vou começar de novo. Então, ela não espera os animais eclodirem, os ovos eclodirem, ela não vai cuidar da nuvem de larvas e pós-larvas, acelerando assim seu processo reprodutivo. Então, nós vamos ver aqui, ó, uma tabela que vai elucidar essa informação. Relação entre intervalo e entre as coletas de ovos e o número de desovos por fêmea durante cinco semanas. Então, o intervalo que foi feito de coletas foi apenas de dois dias. O que é que acontece? O número de desovos foi de 2,1 desovos no período. Já com quatro dias de intervalo, o número começou a diminuir, 1,7 desova. Com dez dias de intervalo, ela só fez 1,1 desova. Então, não se deve também fazer desovos coletas muito frequentes, por exemplo, dois dias é um intervalo particularmente muito pequeno, porque nós vamos acabar retirando o ovo da boca da tilápia muito precoce. Então, esses ovos, como nós vamos ver na nossa aula de campo, eles podem ser divididos em três colorações, amarelo claro, amarelo escuro e alaranjado. O ovo amarelo claro ainda está muito imaturo. O alaranjado, ele já está bem próximo à eclosão. Então, se eu pego um ovo muito imaturo, a possibilidade de ele não eclodir na minha incubadora vai ser grande. O interessante é que a gente trabalhe com ovos alaranjados, próximo da eclosão, para a gente ter uma maior eficiência da nossa incubação artificial. Ainda falando da temperatura da água, mais o manejo, mas como eu acabei de citar, o cuidado parental ele vai durar mais ou menos 19 dias. 4 a 6 dias ocorre a incubação oral, dependendo da temperatura da água e o restante desse tempo, 14, 13, 15 dias, vai ser o que? O cuidado da nuvem. Então, em condições naturais, a tilapia, ela vai entrar em reprodução apenas 27 dias após a primeira desovos. 27 dias é muito tempo. Na empresa, na indústria, nós não temos esse tempo todo para esperar que o animal faça naturalmente esse processo de reprodução. Por quê? Porque o cuidado parental, sim, ele contribui para o atraso no novo processo de reprodução. Então, na hora que eu retiro esses ovos da boca da fêmea e já levo para a minha incubadora, ela rapidamente já inicia outro processo de reprodução. E aí nós vamos ter uma otimização do uso desse reprodutor dentro da minha larvicultura. Finalizando ainda da temperatura da água com o manejo, nós vamos ver que dessa forma a coleta de ovos ou roubo das pós-larvas encurta sim o período de desova. E o nosso amigo aqui está sempre alertando essa dica de ouro aí para vocês. Então, a coleta de ovos, ela pode ser feita em intervalos de 7 em 7 dias. Dependendo da sua temperatura da água, e eu costumo dizer que na biologia não existe uma receita de bolo, pessoal, você pode, inclusive, diminuir esse tempo caso, quando você vá fazer a coleta dos ovos, perceba que já tem pós-larvas dentro do seu apa. O que foi que aconteceu? O animal reproduziu, já eclodiu antes que você estava esperando, tá certo? E aí, para você conseguir ter uma melhor eficiência da coleta de ovo da bocadatilapa, você pode começar a encurtar esse seu tempo de coleta dos ovos. Outro fator, pessoal, que determina a eficiência reprodutiva é o estado nutricional dos reprodutores. Nós, inclusive, vimos isso também na parte de biologia reprodutiva, que um reprodutor bem alimentado, ele pode chegar a maximizar a sua produção de ovos frente a um animal que está subalimentado. Estamos vendo como aquela aula é muito importante, que dá muita base para todos os assuntos que nós estamos vendo aqui em TILAPE. Então, como nós vamos trabalhar com coletas frequentes de larvas e pós-larvas, e muitas vezes o nosso animal vai passar um certo tempo sem se alimentar, só no processo de reprodução, a nutrição desse reprodutor é extremamente importante, tá? Então, daí a necessidade, inclusive, daquilo que nós já comentamos, que é o descanso, certo? Então, você pode utilizar, no período de descanso para o seu reprodutor, rações específicas para reprodutores, um pouco mais rica, principalmente em energia, mas, no geral, pessoal, sendo bem sincero, o que mais se vê é a utilização de ração normal de engorda, 28%, 32% de proteína para os reprodutores. Mas o importante é que seja dado descanso e uma alimentação adequada a eles. Nós vamos ver também que um outro fator que vai determinar a eficiência reprodutiva é a questão da densidade de estocagem. Gravem esse slide aqui, porque nós vamos precisar dele mais à frente para fazer alguns cálculos, inclusive de povoamento de viveiros para reprodução. Falando em viveiros de reprodução, nós temos aqui um viveiro na estação de piscicultura do Denox, localizado em Pentecoste, Ceará. É um viveiro de um hectare, todo ele utilizado só para a parte de reprodução. Então, esses APAS aqui são todos os APAS de reprodução. Então, se você vai fazer a reprodução em tanques de terra com baixa renovação de água, a biomassa de reprodutor não deve ultrapassar 1.500 a 2.000 kg por hectare. Ou seja, você vai trabalhar com 150 a 200 gramas de reprodutor por metro quadrado ao se trabalhar em sistema de coleta parcial de pós-lava. Detalhe, aqui é coleta parcial, e nós vamos ver mais na frente o que é a coleta parcial. Em sistema de coleta total, um sistema já diferente, nós vamos trabalhar com densidade de estocagem de 5.000 kg por hectare. Ou seja, uma densidade bem maior, ou seja, 500 gramas de reprodutor por metro quadrado. E nós vamos ver o porquê que nós conseguimos trabalhar com essa densidade maior. Por conta do método, coleta total, que também nós vamos explicar já já cada um desses métodos. Ao se utilizar o outro método, que é a reprodução em APAS, essa densidade de estocagem pode variar de 250 a 500 gramas de reprodutor por metro quadrado. Mas se você fornecer uma eração, uma troca de água um pouco maior nesse seu viveiro, você pode chegar a trabalhar com 1.000 gramas de reprodutor por metro quadrado. Professor, então será que eu posso colocar uma densidade de zona gigante, como a gente trabalha no biofloco aí, e vou trabalhar com 5 kg de reprodutor por metro quadrado? Não. Existe um limite onde você vai trabalhar, por conta das interações entre os animais, que nós vamos ver também já já. Então eu trago um estudo aqui, de uma das bibliografias que nós recomendamos aí no nosso plano de aula, que ele mostra a quantidade de pós-larvas por quilo de fêmeas produzidas em 30 dias. Então nós temos dois APAS de 40 metros quadrados, a densidade de estocagem de uma é mais baixa, a da outra é mais alta, que variou de 50 a 130 gramas por metro quadrado. Aqui nós vamos ter uma quantidade bem maior. Nós vamos usar a quantidade de pós-larvas por fêmea em 30 dias. Variou de 2.600 a 8.500, tendo um valor médio de 5.500 pós-larva por quilo de fêmea nesses 30 dias. Vamos focar só nesse valor mediano aqui. Então, ao se utilizar uma densidade mais baixa, nós conseguimos o quê? Uma produção maior de pós-larvas. Olha aí que legal. O mesmo estudo foi feito em tanques de 12,6 metros. A densidade mais baixa gerou uma média de produção de pós-larvas maior do que o utilizado na densidade mais alta. Então, nem sempre o adensamento vai nos trazer algo positivo. Um outro fator que vai influenciar é a razão sexual e as questões das interações sociais, que vão estar um pouco relacionadas com a densidade de tocado que nós comentamos. Então, nós vamos utilizar, para a tilápia do nilo, a proporção de 1 a 3 fêmeas para cada macho. O macho consegue cobrir mais de 1 fêmea sem grandes problemas. Mas, professor, qual a proporção mais utilizada hoje? Hoje, a proporção mais utilizada vai ser de 1 macho para 2 fêmeas. Tá? Um macho para 3 fêmeas também é bem utilizado, mas, particularmente, eu recomendo o uso de um macho para 2 fêmeas. Então, nós temos também aqui uma outra tabelinha que mostra alguns trabalhos que foram feitos onde se manteve constante o número de machos e foi se aumentando o número de fêmeas. Então, nós vamos ver aqui a quantidade de pós-larvas, por exemplo, por quilo de fêmea produzida em 124 dias. Na proporção 2 para 1, conseguimos 3.740 pós-larvas. Aumentar a proporção, 3 para 1, já começou a diminuir. Vamos logo para o final. Quando nós colocamos 5 fêmeas para um macho, a produção de pós-larvas caiu vertiginosamente. E por que isso acontece, pessoal? Basicamente, por conta das interações sociais. Então, o elevado número de fêmeas em relação aos machos vai favorecer quem? A dominância entre as fêmeas. Aquela fêmea mais dominante, muitas vezes, vai impedir que o macho se aproxime de outras fêmeas. É, a tilapia também se fomenta. Certo? Então, ela vai fazer essa dominância e, apesar de você ter outras fêmeas dentro do seu viveiro, muitas vezes, ela não vai entrar no ciclo reprodutivo porque não vai ocorrer fecundação dos seus ovos. Ela não vai chegar nem a desovar. Então, as fêmeas dominantes desovam mais frequentemente, inibindo, inclusive, a desova das fêmeas ditas dominadas. Outro fator que vai influenciar a eficiência reprodutiva é o tamanho do nosso reprodutor, mais especificamente da nossa fêmea. Então, embora a fecundidade absoluta ela aumente com o tamanho da nossa fêmea, a fecundidade relativa, ela tende a diminuir. Como assim, professor? Vamos fazer uma análise juntos, tá? Vamos pegar aqui a fêmea de peso mil gramas. Esse animal, ela vai produzir em torno de quatro mil ovócitos a cada ciclo reprodutivo, tá? Proporcionalmente, ele produz quatro gramas por quatro ovócitos por grama de fêmea. Vamos pegar agora um outro animal com a metade do tamanho, 500 gramas. Ele só vai produzir 2.500 ovócitos, tendo aí uma quantidade de ovócitos por grama de fêmea, de cinco ovócitos. Ah, professor, então é muito melhor utilizar uma fêmea grande, de um quilo, produzir muito mais. Será? Vamos fazer uma padronização de biomassa. Vamos pegar aqui, multiplicar por dois, em vez de trabalhar com uma fêmea de 500, vamos trabalhar com duas fêmeas de 500, dando o quê? Mil gramas de reprodutor. Esses dois peixinhos aqui vão produzir 5 mil ovócitos. Olha aí a quantidade a mais que ela vai produzir. Por quê? Porque esse animal produz 5 ovócitos por cada grama de reprodutor. Esse valor total é chamado de fecundidade absoluta. E esse valor é chamado de fecundidade relativa. Então, um animal menor, proporcionalmente, ele produz uma maior quantidade de ovóssos. E ainda tem uma segunda dica. Quando você divide a sua biomassa em mais de um reprodutor, a possibilidade de perdas é menor. É muito ruim você perder um reprodutor de um quilo, mil gramas. Se você tiver dois reprodutores e tiver a perda de um dos animais, um de 500, você ainda tem outro aí para trabalhar aí na sua reprodução. Então, um outro fator importante na eficiência reprodutiva é a questão genética. Então, em Tilápia do Nilo, a gente observa que a linhagem de Gana produz 33% mais ovos que a linhagem do Egito da Costa do Marfim. Então, é importante que nós tenhamos em mente qual é o objetivo da sua agricultura. Eu faço um comparativo com o pessoal da granja. Ou seja, você tem galinha de corte e você tem galinha poedeira para a produção de ovos. Certamente, o crescimento da galinha poedeira não é tão grande quanto da galinha de corte. Então, nós temos que ter o quê? Um blend de material genético onde nós temos uma espécie que seja prolífica, ou seja, tem uma prolificidade muito alta e que os seus descendentes tenham grande potencial de crescimento. Não adianta de nada eu produzir uma grande quantidade de alevino se o potencial de crescimento desse não é bom. Outro fator, fotoperíodo. E o que é fotoperíodo? É o período de luz que nós temos durante o nosso dia. Então, já se constatou que 12 horas de claro e 12 horas de escuro nós vamos ter a otimização da reprodução da tilápia azul. Quando nós modificamos o fotoperíodo por exemplo, 8 horas de claro e 16 horas de escuro o que nós observamos mais na região mais subtropical onde em determinada época do ano nós temos dias mais curtos e noites mais longas existe a inibição da reprodução dessa espécie. e para a tilápia do nilo o que é que nós observamos? Primeiro que o período de maior frequência de reprodução vai ser no período da tarde das 13 às 17 horas e isso é importante saber para nós evitarmos todo e qualquer manejo no viveiro principalmente nesse horário para não quebrar o clima está rolando o namoro o peixe demorou para convencer a dona peixe a dar aquela desovada na hora que vai rolar o clima vem um tratador e vai passar uma rede coletando lava e pós-lava que é para o clima. Então, evite manejo nesses horários até porque a temperatura não é ideal também para fazer o manejo nesse horário. mas quanto ao fotoperíodo acredita-se que 12 horas de clara e 12 horas de escuro seja também um fotoperíodo bem interessante para se trabalhar com a nossa tilápia do nilo. E por último nós vamos ter as estratégias de coleta de ovos e pós-larvas. Eu posso dizer para vocês que esse fator ele é talvez tão importante quanto a questão da temperatura porque dependendo do manejo que eu for trabalhar um desses quatro aqui eu vou conseguir uma maior ou uma menor eficiência reprodutiva uma maior ou menor número de desovas. Na próxima aula eu vou descrever cada um desses métodos aqui para vocês. Professor, mas passou tão rápido hoje o que foi que aconteceu? Quando o assunto está interessante passa voando. Então, na próxima aula nós vamos começar a falar sobre as estratégias de coleta de ovos larvas e pós-larvas e no final nós vamos ter algumas aulas práticas que eu vou mostrar para vocês. Um abraço e até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto